A cidade de Parnaíba, no Piauí, está movimentada durante essa semana. É que está acontecendo por lá a festa de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, padroeira da cidade. O tema da festa desse ano é Maria, Espelho de Santidade, Serva de Caridade. A festa de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, padroeira da cidade de Parnaíba, no Piauí, acontece reunindo milhares de devotos. Esse ano, o evento tem como tema Maria, Espelho de Santidade, Serva de Caridade. Foram dois anos sem a festa, de forma presencial, por causa da pandemia de Covid-19. Em 2022, os devotos fazem questão de ir até o local, agradecer e pedir as bênçãos para Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça. É muito emocionante estar aqui perto da imagem de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, com todas as pessoas que estão aqui reunidas, juntas para rezarem. O Santo Terço, a Novena, a Santa Missa, estão aqui para receber o Corpo de Cristo. Também é muito bom, porque eu sempre vim aqui desde o momento que eu cheguei aqui na cidade. Meus pais sempre me trouxeram aqui e sempre participei de todos os dias da Novena. Então, é uma emoção muito grande estar aqui hoje. Para mim, é muito feliz, contente por estar aqui, porque muitas pessoas não têm esse privilégio de estar aqui nesse momento. E ver todo mundo sem máscara, todo mundo livre, sem aquela coisa da tartan, se focando, uma coisa muito maravilhosa. E para a gente falar sobre essa grandiosa festa, a gente conversa agora com o pároco da Catedral de Parnaíba, o Padre Edmar. Seja muito bem-vindo à TV Pai Eterno. Já começo, então, querendo saber do senhor, né? Para contar um pouco dessa devoção, dessa grandiosa festa aí. Olá para o senhor. Olá, para nós é uma alegria estar participando também da TV Pai Eterno. E a festa de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, como a gente pode dizer, é o nosso retiro anual. É esperado por todo o povo de Parnaíba. É um momento de expressão muito bonito da fé do povo, né? Ontem, por exemplo, estivemos com 10 mil pessoas na praça. E a expectativa para o último dia, dia 8 de setembro, quando a gente celebra a festa da Padroeira, é que a gente tenha ali uma massa de 8, de 20 mil fiéis para a caminhada do dia 8. Isso, para nós, é uma expressão de fé. E demonstra também, até nesse tempo que a gente viveu, do isolamento, agora, todas as noites, na celebração, a gente vê a multidão que se reúne ao redor do altar do senhor e marca para nós esse momento onde a gente percebe que o povo estava com sede e o povo quer voltar e quer viver e manifestar a sua fé. Isso, para nós, é algo fundamental e nos alegra perfeitamente, porque celebrar com a praça cheia é algo que anima o nosso coração e que faz a gente perceber que vale a pena a gente ser padre e, ao mesmo tempo, viver a fé junto com o povo de Deus, na mesma batida, na mesma celebração. Padre, tem uma curiosidade aí que eu gostaria que o senhor falasse sobre isso para nós, que é a presença da imagem nesses dias que acontecem a festa junto do povo. O que tem de diferente? A diferença é algo muito interessante, muito bonito, porque nossa imagem tem mais de 300 anos. É uma imagem que veio de Portugal e é uma devoção, e essa imagem só sai, a imagem original, só sai do altar central da igreja, de dentro da catedral, justamente nos dias da festa da padroeira, nesses 10 dias. Então, o povo é como se eles se preparassem para receber durante 10 dias e cada dia tem um grupo específico que vai receber a imagem lá no altar central e conduz a imagem pelo corredor, na praça. A imagem passa pelo meio do povo até chegar no altar central da celebração. E aí você vê muita gente, embora as pessoas não possam tocar na imagem, porque é uma imagem bastante antiga e ela tem traços de ouro, então a gente não deixa as pessoas tocar, mas você vê ali o corredor, quantas pessoas vão se colocando, vão rezando, fotografando. E para nós isso é algo muito bonito, a gente perceber pessoas chorando naquele momento, como uma expressão de fé no olhar. Isso não tem preço, a gente viver isso. Então, o nosso povo se prepara para esse dia de forma muito bonita. Padre, como que está a expectativa da festa esse ano de 2022? Já que nos últimos dois anos o evento não pôde acontecer de forma presencial, com os devotos ali junto, a imagem, com a igreja aberta, com as missas de forma acampal. Como que está esse ano? Ah, está algo magnífico. Nós costumamos, eu gosto até de falar nas missas, né? Como é bom ver a sede. Então, o nosso povo viveu um período de deserto por conta do afastamento, por conta do isolamento. E agora é como se voltasse. Eu gosto de dizer que a praça é o oásis da fé no meio de um deserto que nós vivemos por conta do isolamento. Então, isso para nós é perfeito. A gente vê as pessoas chegando. Quando a gente vai chegando, a gente vê de todos os cantos da cidade as pessoas se dirigindo ali para a Praça da Matriz para poder celebrar Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. Muito obrigada, Padre. Eu aproveito para desejar ao senhor uma boa festa. Ah, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Olá, meus quadros. Está muito obrigado, viu? Então, só fazer aqui. Obrigado.